Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estava com muita saudade de gravar vídeos para vocês. E olha só, hoje eu trouxe sabe o quê? Um jogo! Isso mesmo! A tia preparou hoje um jogo da memória. E eu quero que você também faça esse jogo para a gente poder brincar juntos, tá certo? Hoje a tia vai ensinar como fazer um jogo da memória muito simples com materiais que você pode ter na sua casa. Olha só o que a tia fez. Aqui eu peguei cartolina guache, que é aquela cartolina mais durinha, e recortei em forma de círculo. E para poder recortar em forma de círculo, sabe o que foi que eu utilizei? Tampa! Tampa de um depósito, isso mesmo! Eu peguei a tampa de um depósito e eu fui, ó, peguei o lápis e fui passando todo ao redor e depois eu usei a tesoura para recortar. E ficou assim, vários círculos. Sabe quantos círculos eu fiz? Dez! Faz assim com a tia. Dez! Eu fiz dez círculos. Porque o nosso jogo é um jogo da memória. E o jogo da memória, nós sabemos que são pares. Pode ser pares de imagens, pode ser pares de números, de letras, de palavras. Não é verdade? Hoje, o nosso jogo da memória é de palavras. E a tia vai ensinar para vocês. Olha só o que foi que eu fiz. Além dos círculos que a tia já falou, como foi que eu usei para cortar, usei o depósito. E vocês também podem usar pratinho descartável. Eu achei mais fácil usar o papel. Esse papel que é mais durinho que a cartolina guache. Mas olha só o que foi que eu escrevi. Nomes de animais. Olha só. Vocês estão vendo esse nome? Tatu. Tatu é um bichinho, não é verdade? A tia usou o nome dele duas vezes. Olha só. Porque o jogo da memória sempre são em forma de pares. Lembra do que a tia disse? Sempre nós temos duas coisas iguais. Então, olha só o que eu fiz. Tatu duas vezes. Vocês estão vendo as palavrinhas? Elas são idênticas. Depois, sabe o que foi que eu escrevi? A palavrinha? Sapó. Olha só. Sapó. Eu escrevi duas vezes também. Olha só. A próxima palavra que eu escrevi. Tátó. Tátó. Vamos abrir a boquinha junto com a tia? Tátó. Nós abrimos a boquinha duas vezes. Porque são duas sílabas, não é verdade? Olha só o que a tia fez. Sapó. Tátó. Tátó. Todas as palavrinhas que a tia fez hoje, todas têm duas sílabas. Olha só a próxima palavra que a tia vai mostrar. Vá, vá, cá. Vá, cá. Duas vezes também. Começa com a letrinha V. V de vaca. E o próximo? Gá, ló. Mais uma vez. Gá, ló. A tia usou também duas sílabas. Cada nome desse começa com uma letrinha diferente. Vocês notaram? Assim vai ser mais fácil para poder brincar com o jogo da memória, não é verdade? Então, olha só o que nós vamos fazer. Para a primeira regra do jogo, nós vamos misturar. Isso mesmo, ó. Nós temos que misturar todas as cartinhas que nós fizemos com os nomes. Porque eles precisam estar separados para a gente poder procurar. Tá certo? Então, olha só. A tia agora vai separar, olha só, todos os círculos que a gente cortou. E o jogo da memória, vocês já sabem, ele é para memorizar, não é verdade? Então, você tem que prestar atenção. Porque se você puxar uma cartinha, por exemplo, como essa, Tatu, vai ter que puxar mais outra cartinha. Faz parte da regra do jogo. Então, cada participante tem direito a puxar duas cartinhas. Eu vou puxar outra cartinha para ver. Ah, não são iguais, não é verdade? Olha só. Essa daqui é a palavrinha vaca, começa com a letrinha V. E esse daqui é o Tatu, que começa com a letrinha T. Então, não está certo. Eu vou colocar novamente, mas eu vou colocar observando onde estão essas palavras. Porque para jogar o jogo da memória, tem que memorizar. E agora, eu vou puxar mais duas cartinhas. Olha só. Galo e Sapo. Sapo começa com a letrinha S e Galo começa com a letrinha G. Também não acertei. Agora, eu vou puxar mais duas. Tcham, 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 tcham. Tatu e Galo. Mas olha só. Eu memorizei. Onde está a palavra Tatu? Lembra? Quem lembra onde está a palavrinha Tatu? Será que está desse lado? Ou desse? Eu acho que está aqui. Vamos ver. Acertei, Tatu. E agora que eu memorizei onde eu coloquei a outra, Tatu também. Então, um ponto para mim. E assim, vocês vão poder brincar. Vocês podem chamar a mamãe, o papai, o irmãozinho, a vovó, a titia, quem quiser para brincar com esse jogo. É muito fácil. Hoje, a tia brincou com palavras. Mas vocês podem fazer também desenhos, numerais. Vocês vão ficar à vontade, tá certo? Mas se quiser trabalhar a escrita e as letrinhas, faz o jogo também de palavras como a tia fez. Tá bom? Um beijo grande. E eu quero ver as fotos do joguinho de vocês. Tchau!